Bom, o Fábio já tá aqui, então eu já tô chamando. Oi! Oi, oi! Tudo bom, meu querido? E aí, como vai você? Tudo bem? Tudo bem, confinada, como você? Todos confinados. Pelo jeito não rolou sua viagem, né? Pois é. Você ia dar aula fora, não ia? Isso, eu tinha uma viagem pra fazer. Eu deveria ter passado semana passada e um trechinho da semana retrasada e essa semana em Nottingham, dando aula lá. Sim. Sim. Dando aula de causas e inclusão da diversidade no consumo e no marketing. Então, eu teria retornado ao Brasil ontem. Ah, que pena. Mas tudo bem, vai ter outro momento, com certeza. Com certeza. Faz parte. Tudo mudou. Que bom mais um encontro nosso. Dessa vez um bate-papo aberto. Espero que todo mundo se aconchegue aí. E acho que estamos num momento de muita discussão, debate, muitas lives falando sobre a crise, todo o processo de adaptação de negócios, todo o processo de adaptação das pessoas, que a gente não tá vivendo um momento muito difícil. E acho que vale super a pena a gente compartilhar um pouquinho da nossa visão. E acho que, antes de mais nada, vale a gente se apresentar também, porque eu aqui invadi o Instagram do BN. Algumas pessoas daqui já são alunos que já passaram por mim, mas outros não. Então, eu vou me apresentar também. Mas antes, eu queria que você se apresentasse pra todo mundo, porque é uma honra até ter uma live junto com você. Pra quem não sabe, o Fábio já foi até meu professor. Ele é um grande publicitário, marqueteiro, antropólogo, sociólogo, palestrante, professor, maravilhoso. E gosto muito do trabalho dele. Então, pra mim, é uma honra estar aqui com ele. Especialista em tendências, consumir insights. Bom, eu te apresentei um pouquinho, mas fale um pouco sobre você e depois eu me apresento. A honra é toda minha estar aqui com você, a gente se reencontrando. Que coisa boa, porque faz, acho que mais ou menos umas três, quatro semanas, que a gente pôde compartilhar juntos de algumas ideias sobre mundo pop, insights. E cá estamos novamente. Muito bem, acho que você já me apresentou bastante. Eu trabalho há 30 anos com o comportamento do consumidor e também com o Consumer Insights. Consumer Insights é uma área mais nova, então acabo trabalhando mais recentemente. Tenho uma formação eclética, que é em propaganda, marketing, mas também em sociologia e antropologia do consumo. E tenho uma atuação hoje mais focada na minha empresa, que é a Insert, que trabalha com pesquisas de insights e tendências. E também, né, lecionando já há muitos anos na área de Consumer Insights e tendências e também agora em cultura e consumo. Então, esse é um rápido overview, porque talvez a gente tenha assuntos mais interessantes do que a gente tem. Ah, só para situar o pessoal mesmo, porque acho que tem... O IDN também é um instituto que já estava há sete tempo atuando e nem eu conheço todo mundo, nem sei se todo mundo já teve aula comigo, então até por isso também vou me apresentar para quem não me conhece. como ele que está no LinkedIn, o Fábio Mariano, né? Como que está seu nome no LinkedIn, Fábio? Tem pergunta. Fábio Mariano Borges. Fábio Mariano Borges. Aqui no Insta, Fábio Mariano Borges. No Face, Fábio Mariano Borges. Google, Fábio Mariano Borges. Já aparece Serasa, tudo. É simples de localizar. Bom, já começo falando que meu Insta é perla__amabili, para quem não tem. E também no LinkedIn, perla amabili. Está fácil, acho que só vai ter eu. Provavelmente também em Facebook e afins. Bom, eu sou professora no IDN e também em outros lugares. E já fui aluna do Fábio, como eu disse, no MBA de Ciências do Consumo lá da SPM. que foi uma grande escola com ele. E eu lembro que justamente ele foi meu professor de Consumer Insights. Olha só. E lembro até que eu fiz uma monografia de diversidade, né? E você foi meu orientador. Eu lembro disso. Faz bastante tempo já, mas ficou bastante marcado. E ao mesmo tempo também trabalho com estratégia de marcas e negócios já há bastante tempo. Há 17 anos. Estou hoje como diretora de estratégia na W3 House. Onde eu tive o prazer de receber o Fábio. Onde ele falou que debateu bastante sobre cultura pop, etc. Então, foi um convite que eu fiz para ele levar um pouquinho do conhecimento dele lá para a agência. No paralelo, também sou neurocientista. Eu trabalho como pesquisadora. Também faço parte do laboratório da Unifesp com bastante voltada para a tomada de decisão, né? Que é uma área mais específica da neurociência. E acabei também tendo uma diversidade de complementos, né? Acho que multidisciplinares. Também sou programadora neurolinguística. Enfim. Ciências comportamentais acabam sendo para a gente muito importantes, né, Fábio? Para desenvolver estratégias e insights realmente eficientes, a gente precisa entender de gente. Isso. E acho que a gente está num momento de falar muito de gente. Não sei se você tem a mesma impressão do que eu, mas a pauta do momento é a pauta que a gente fala já há bastante tempo, né? E é a centralidade nas pessoas, transparência, empatia. Basicamente, toda a pauta que a gente já fala há bastante tempo, mas que ainda não era totalmente massificado, acho que nos negócios no Brasil, principalmente. Ainda era um movimento que poucas empresas aderiram. E agora eu vejo que essa crise acelerou um processo de muda na marra. Agora, transformação digital tem que existir, senão você não consegue conversar com as pessoas, né? Uma vez que a gente tem que adaptar negócios a home office, enfim, a todos os formatos de e-commerce possíveis. Negócios que até então não eram tão digitalizados assim. E, ao mesmo tempo, a gente tem que ser cada vez mais focado em gente para conversar, inclusive ter relevância de negócio, porque ninguém está dando atenção para quem está tentando se autopromover ou mesmo tentando forçar uma barra de venda. Então, finalmente, o mundo está mudando na marra, na minha opinião. Queria ouvir um pouquinho da sua. Perla, você tem toda razão. Eu estava pensando muito hoje a esse respeito, né? Que a gente está vivendo esse período de quarentena, que é um período de humanização. E é um período de humanização digital. Então, você tem toda razão quando você lembra, né? Que, desde o início da digitalização, a gente vem dizendo que o digital não tem nada a ver com tecnologia, porque ele já é uma conexão por si só. O mundo digital tem a ver com pessoas, tem a ver com humanização, tem a ver com como essas pessoas usam o digital, o que elas fazem do digital, o que elas aprontam no digital, e como a gente pode se conectar cada vez mais com o digital. E eu percebo que, nesse processo de digitalização, muitas marcas se humanizaram muito, porque elas começaram a dialogar com muita rapidez com os consumidores, e o mundo digital permite isso, porque antes da... Essa rapidez. Porque antes da digitalização, as pessoas, para entrarem em contato com as marcas, elas tinham meios muito restritos. Os meios eram a carta, então tinha o setor, né? Que ficava lendo as cartas recebidas, e tinha o saque. Então, embora no saque seja uma pessoa que atenda e que conversa com o consumidor, é uma intermediação um tanto burocrática, né? Porque você fala com uma pessoa e ela vai triar essa ligação, ela vai passar isso para outras pessoas, e o retorno disso demora muito. E com a digitalização, o consumidor vai no Twitter, vai no Facebook, vai no Instagram, seja qual for a rede, e ele não precisa nem estar na página da marca. Ele vai ali anotar o nome da marca, vai fazer a menção e pá! A comunicação já está pronta. Eu me lembro que, uma vez, andando numa palestra, nesses momentos de início de digitalização, aliás, já fazia tempo, já era... Isso deve ter ocorrido mais ou menos em 2012, por aí, quer dizer, já tinha um bom caminho andado de digitalização. Eu recebi nessa palestra uma pergunta que era quando é que uma marca deve estar presente nas redes sociais? Porque nós não estamos presentes, porque estamos ainda refletindo. Minha resposta foi cara, você já está presente faz tempo, né? Querendo ou não querendo, eu estou falando de você. Você está achando que você não está lá, mas as pessoas já estão lá, talvez já te detonaram, ou talvez já te celebraram, e você não está sabendo. E só para encerrar aí essa fala, que confirmo o que você disse, desse período de humanização, eu hoje estava lendo um comunicado que uma loja em Nova York enviou para os seus clientes. E eu recebi esse comunicado, porque eu sou cliente dessa loja, embora esteja aqui no Brasil, eles vendem online, e eu recebi o comunicado, mas como eu vi que tinha um texto muito interessante para ler, assim que eu recebi, eu não tinha dado tempo, então eu deixei guardado, e daí eu li hoje. Que carta linda! É sensacional, porque eu senti que o dono estava falando diretamente comigo, porque ele usou uma linguagem extremamente coloquial, super humanizada, super sincera. e tem um trecho, dois trechos que me chamaram muito a atenção. Um trecho, ele diz, eu não tenho a cara de pau, aí ele usou uma gíria, um slang para a marcha americana, para falar disso, e ele comentou, eu não tenho a cara de pau de, nesse comunicado, pedir para vocês continuarem comprando, porque esse é o momento de vocês se cuidarem, cuidem-se, cuidem-se, cuidem de vocês, esse é o mais importante. Então, eu achei tão humano isso, porque ele colocou o cuidado que as pessoas têm que ter com elas próprias, e com o coletivo acima dele vender. Ele já vende online, então ele poderia aproveitar, olha, vamos fazer uma promoção agora, que estamos online, e que tudo ficou online mesmo. Ele tem a loja física, mas eu sei que a força dele é muito online, porque daí ele está comercializando para o Brasil todo. E daí ele fala também em inglês, aí ele continua falando o que fica um pouquinho pesado para nós em português, mas quem tem mais familiaridade com o inglês sabe que eles falam shit o tempo inteiro, em especial os norte-americanos. E daí ele escreve, essa merda toda vai passar, porque afinal a gente já teve outras merdas que a gente passou recentemente. Aí ele vai listando, ele fala, olha, teve epidemia da AIDS, que foi um grande susto, teve o 11 de setembro, que para os norte-americanos foi muito impactante, teve a quebra, a crise econômica de 2008, e daí ele fala, e teve o meu câncer, que eu fui diagnosticado em 2018, isso é muito pessoal, mas quem de nós não tem nessas coisas pessoais para lidar? E eu achei tão bonito esse trecho, porque ele está lembrando de novo a humanização, que cada um de nós, quando está lá comprando com ele, seja online ou seja no mundo físico, a gente também tem nossos dilemas humanos para tratar. e achei muito tocante, como ele lembra isso no texto. Então, sim, é um período de humanização total e mostra que digital é igual a social, ou seja, digital é pessoas, digital é gente, digital é... somos nós aqui na live. digital é relacionamento e esse é o nosso grande dilema da humanidade, se relacionar realmente em profundidade, porque eu acho que a gente viveu... De alguma forma, a gente está hoje colhendo os frutos de uma sociedade que viveu conectada demais com muita coisa, conectada de menos consigo mesma, conectada de menos com as pessoas em profundidade, porque a gente tem quantidade, a gente tem excesso, a gente tem, enfim, pouca profundidade. E eu vejo que a gente foi obrigada num certo momento a ou estar sozinha em casa, ou seja, estar obrigada a estar consigo mesma, e aí, óbvio que não sozinha 100%, porque os ambientes digitais nos proporcionam, inclusive, conversas como essa e com bastante gente entrando, mas também a questão do obrigar você a se relacionar com as pessoas que moram com você, caso você não more sozinho, o que faz com que você tenha que dar atenção a coisas que até então não estavam passando batida porque você ficava fora de casa o dia inteiro. E eu vejo muito pipocar bastante dificuldade de relacionamento familiar, né? Que é a convivência mesmo. Porque é fácil a gente ter uma convivência sem profundidade, sem estar muito junto. Agora, quando você começa a estar muito junto, as coisas começam a ficar, nossa, quem é você que eu nem conhecia, né? Então, pra mim, relacionamento é um ponto muito importante que a gente que a gente está passando. Um dilema grande da... Opa! Quase que eu derrubei meu celular. Um dilema hoje da humanidade e que a crise está acentuando pra gente que era uma carência e que a gente realmente precisa cuidar disso. Então, eu tento, em todas as crises, e aí, olhando pra isso de um lado mais humano, eu tento olhar pra todas as crises como uma oportunidade, uma oportunidade de aprender algo e sublimar isso. E aí, tu sempre tem que pensar qual que é a lição dessa crise, né? E pra mim, nesta crise especificamente, a lição é relacionamento. Por quê? Porque relacionamento cada vez mais se mostra prosperidade. Se você não tem um bom relacionamento na sua cadeia de valor, com seus fornecedores, com seus parceiros, etc., você está ou sendo cobrado ou sendo inadimplência e sem uma visão de... de... de cobertura disso, né? Então, em desespero. ao invés de pensar que juntos a gente pode resolver, né? Então, que é o grande... Acho que a grande motivação hoje está em buscar bons relacionamentos pra prosperar. Porque quando um cai, todos caem, né? Se não tem suprimento, não tem produção. E se não tem produção, não tem venda. Se não tem comércio aberto, não tem venda também. Se não tem dinheiro, não tem consumo. Então, é toda a cadeia tentando trabalhar um pelo outro, mesmo que em alto benefício inicialmente, mas acaba exercitando o verdadeiro poder da empatia, né? Que eu acho que até então ficava muito no blá, blá, blá e as pessoas não entendem o que é empatia. E num momento como esse, a gente é obrigado a agir com empatia como negócio pra poder tanto ter atenção das pessoas quanto ter um retorno futuro. Porque são as relações de hoje que vão construir pra mim, na minha visão pessoal, que vão construir o negócio de amanhã num momento como esse que a gente está vivendo. E aí eu queria a sua opinião também sobre essa questão toda do impacto também nos negócios e a questão do futuro das empresas. Onde está o segredo? É que a minha visão de relacionamento é uma solução, mas tem muito por trás disso que não é o relacionamento em si, mas as nossas atitudes e buscas. o consumo é sobretudo relacionamento. É como a gente se relaciona com as outras pessoas, seja quem está vendendo, quem está comprando, quem está intermediando, e como a gente se relaciona com as coisas, com as coisas que a gente compra, com os serviços que a gente experiencia, com as marcas. Então é sempre uma relação e é uma relação que a gente vai dando significados. então o futuro pós esse Conaví de 19 ou o futuro pós-corona, coronavírus, ele ainda é uma incógnita, está super difícil a gente conseguir prever o que vai acontecer. A gente tem certeza que momentos fáceis não estão à nossa espera. São momentos desafiadores. Não são momentos necessariamente de muita tristeza, mas são momentos desafiadores, como você bem disse, que a gente vai ter um aprendizado e muita incerteza está a poder. Como que a gente consegue administrar melhor a incerteza? Através dessa humanização, através desse relacionamento. Como você destacou, juntos a gente pode resolver melhor. ninguém cai sozinho. Quando um cai, muita gente cai também. Quando uma pessoa numa família está desempregada, aquela família está em queda, porque deixou de ter uma renda. Então, essa pessoa não caiu sozinha. Se alguém está desempregado e mora sozinho, então, vários outros também vão ser afetados. Os credores, se é um sujeito que paga aluguel, aquele proprietário, enfim, tem uma rede ali que começa também a cair ou que começa a ganhar menos ou a faturar menos, a gente pensando em negócios, por causa de uma só pessoa desempregada. O que a gente não aprendeu ou que a gente fez talvez um pouco desatento até agora é que a gente acreditava que quem subia, subia sozinho. e estava subindo também. Então, quem está subindo tem poder. Olha, agora eu estou top. Sou top. Tem poder. Quem manda aqui sou eu. Opa. É aquela história. Estou pagando. Eu sou química. Eu tenho dinheiro. Você sabe com quem você está falando? É, sabe com quem você está falando e daí é muito curioso a gente observar até como você trabalha bastante com programação neurolinguística como as afirmações dizem a respeito disso. Porque quem sobe fala eu subi, eu cheguei, eu mando. Você sabe com quem você está falando? E daí quem cai fala ai gente, me ajuda. Olha o que aconteceu. E daí sempre quem cai também por vezes tem e que não que seja injustificável, mas também tem a história. Olha que eu sofri perseguição, aconteceu, não me ajudaram. Então sempre tem um coletivo envolvido com a queda. A pessoa está sempre posicionando que ela nunca caiu sozinha. Agora quem subiu subiu sozinho. Então, esse é o momento da gente reconhecer que a gente vai administrar sim esse período como o dono da loja lá em Nova York escreveu também. Ih, a gente já passou por tanta coisa. Aí ele até escreve somos resilientes, isso já está no nosso DNA. São as cicatrizes das batalhas. É, ele fala Ih, a gente já tem experiência. Aí ele até escreve olha, esse é um desafio novo, mas a gente já foi treinado. Então, vamos juntos. Então, exatamente é o momento de empatia. E eu acho que um exemplo disso, como a gente tem várias marcas que, numa agilidade muito grande, elas estão mostrando isso, que elas estão preocupadas em, nesse momento, apoiar o social, apoiar a sociedade, porque, é claro, se a gente passar com o menor número de perdas que a gente tiver, o menor número de pessoas infectadas, o menor número de pessoas doentes, claro que vai ser o melhor para todo mundo. Então, a gente está vendo várias ações, de várias marcas, vou até citar algumas. Tem a ação da Apple, tem a ação da Heineck, achei muito legal uma ação da Heineck apoiando os pequenos bares através de uma plataforma digital, a ação da Magalu, várias marcas. a ação da Magalu para mim vale um destaque, porque ali eles conseguem resolver até um problema social, que é, a gente sabe que tem, que grande impacto atual está no, no informal, né, então, tem muita gente que trabalha até em todos os tipos de serviços, então, desde dentista, médico, inclusive, eu tive muita gente me procurando, pedindo auxílio, ajuda, para ter um site de como resolver um problema de uma clínica fechada, enfim, eu vejo muito o universo informal sofrendo, e acho que o Magazine Luiza veio resolvendo um problema social, que é oferecendo uma fonte de renda extra para quem está parado, e ao mesmo tempo gerando um negócio para si mesmo, com um trabalho de afiliados, praticamente, então, qual que é a ideia do Magazine Luiza? você se cadastra como quase afiliado, vai com um vendedor, e aí você divulga o seu link, e as pessoas que compram por esse link, você ganha, você ganha uma bonificação, um percentual, então, eles conseguem criar o conceito de rede muito bem, e eu acho que o conceito de rede é justamente o que a gente está precisando nesse momento para resolver negócios, então, teve pessoas que perguntaram aqui, né, dá uma ideia de marketing, de relacionamento, relacionamento que funciona, eu acho que a gente pode dar vários exemplos, mas é tudo depende do contexto, em geral, acho que a primeira coisa que eu estou pedindo para as pessoas pensarem é como que você pode ser útil socialmente para que, ao mesmo tempo, você receba de volta esse retorno, e tem muita gente também para ajudar, eu acho que vale a pena pensar tanto como você pode ajudar, como quem pode te ajudar, porque tem muita empresa maior ajudando os menores, muitos movimentos desse acontecendo, muitas pessoas influentes ajudando os pequenos, ajudando as pessoas que precisam de ajuda, tem muitos influencers fazendo divulgação de serviços, tem até uma pessoa que começou a divulgar as barracas de feira aqui em São Paulo, que acabou chegando até bastante gente, então, eles começaram a vender 200, fazer 200 pedidos por dia, para vocês terem uma ideia, só a partir de solidariedade mesmo, então, uma pessoa fez um post divulgando, sei lá, o Zé do Morango, estou dando um exemplo, e isso foi repassado adiante, então, isso está funcionando muito, que é a colaboração e as pessoas preferindo oferecer, servir, dar o seu dinheiro, já que vai comprar alguma coisa para alguém que é pequeno. E ao mesmo tempo, tem muitas iniciativas acontecendo em modelos diferenciados, que servem tanto ao negócio quanto às pessoas, então, a gente vê, por exemplo, na China, Starbucks não fechou, mas adaptou seu negócio ao momento, então, conseguiu continuar tendo renda de forma adaptada, assim como aqui é proibido vários tipos de negócio nesse momento, mas tem um supermercado que está colocando sinalização no chão para as pessoas saberem a distância umas das outras, então, são pequenos estímulos que mostram que você se importa, porque no fim, se você não mostra que você se importa, ninguém vai se importar com você nesse momento e nem depois, e ainda vai ser bem pior, porque é capaz de te rejeitarem publicamente e piorarem ainda mais, então, eu mesma recebi várias indicações de, ai, olha que absurdo essa comunicação vendendo passagem aérea para, sei lá, Cancun, quem é que vai comprar isso? Então, as pessoas ficam mais revoltadas do que qualquer coisa, e tem uma série de outras iniciativas maravilhosas pelo mundo que a gente pode passar aqui horas, mas até serviços especiais para terceira idade, levar o seu serviço até as pessoas, fazer pré-venda, já que você não pode oferecer esse serviço agora, então, pensar, por exemplo, oferecer uma vantagem comercial para as pessoas que já vão consumir de qualquer jeito o seu serviço quando você voltar. Tem muito serviço que é frequente, tem muito serviço que é cotidiano, que a gente só não está consumindo porque não pode, mas a partir do momento que acabar o período de confinamento, vai voltar a consumir. Se tem uma coisa certa é que muitos negócios que não estão vendendo agora, vão vender daqui a pouco. Então, tudo é uma questão de como você se posiciona nesse momento para colher os frutos daqui a pouco. Está perfeito isso e daí eu vi uma pergunta aqui, um comentário, que dizia, mas espera aí, como é que as empresas conseguem se destacar, mostrando essa empatia? Porque nem todas as empresas vão conseguir esse destaque, principalmente pequenos negócios. Bom, eu acho que primeiro tem um item muito importante aí que a questão da empatia não é buscar o destaque. A empatia é buscar estar presente no contexto do outro e entender a lógica do outro. Então, não é um período de disputa qual é a empresa que vai ganhar o prêmio Empatia 2020. Não, estamos falando disso. concurso Miss Empatia. Miss, é, eu ia falar isso. Aí, em dezembro de 2020, a gente tem o concurso Miss Empatia e, gente, aí vai ter lá, gente, Miss Empatia do ano, olha aqui, Magalu, Êêêê! Segundo lugar pro Miss Empatia, Starbucks, Êêêê! Exato. Na verdade, a empatia, ela já é com, ela já não combina com essa disputa, ela já não combina com esse destaque. Quando a gente recebe um abraço caloroso, quando a gente recebe um afeto, a gente sempre vai se lembrar, né, desse afeto. Até você, como é especialista em neurociência, deve até saber muito melhor como funciona esse mecanismo no nosso cérebro, né, que a gente não esquece quem nos estendeu a mão num momento difícil e não é por uma questão de disputa, né, quem é que mais nos estendeu a mão. Às vezes, a gente passa por situações difíceis, inclusive financeiramente, mas aquele colo tão gostoso, né, que nos aconchega, não resolveu a nossa vida financeira, mas deu uma tranquilidade, deu uma harmonia, energizou pra gente e pra luta. então, a empatia, o segredo, até do que você tá falando, né, de como as empresas podem aí atuar, é sempre ter a seguinte pergunta, como é que agora, nesse momento, eu vou me conectar com as pessoas, eu vou ajudar as pessoas, eu vou ajudar os meus clientes, porque tenha certeza que ajudando os seus clientes, estando presente nessa mesma situação, eles vão entender. agora, estando presente nessa mesma situação, então, de fato, ficar vendendo viagem pra Cancun, né, não é a situação que estamos. Não, né? Porque, se não, a empresa, nesse momento, vamos imaginar, a empresa pensa, nossa, tá com uma dificuldade aérea, né, as empresas aéreas estão com dificuldade, os hotéis estão com dificuldade, então, eu consigo fazer um pacote maravilhoso pra julho, vá pra Cancun em julho. Aí, quem fizer isso, pode ter como resposta, né, um e-mail ou uma, ou um post que vem como resposta, assim, epa, nem sei se eu vou estar vivo em julho, cara, se você está querendo me vender, né, se eu não estiver vivo, você me devolve, paga minhas contas, né, porque eu não estou recebendo, eu estou fodido. Exatamente, eu tenho emprego, aí, como você vai relaxar com o desempregado, né, então, não é o momento disso, faltou aí uma, uma percepção, né, uma noção, de que a gente não está falando se você vai viajar em julho, não é o momento de, olha, então, eu estou abaixando, vou fazer uma super oferta. Não, o momento agora é, como durante esse período de confinamento, eu consigo te ajudar. você falou dos pequenos e você falou, né, de delivery, fazer uma entrega, eu vou citar um exemplo que é um pequeno negócio, embora seja, né, de uma pessoa que é uma chefe de cozinha em destaque, que é a Bel Coelho, ela tem um, ela já teve, né, ela já liderou grandes restaurantes, ela não está mais nessa pegada, então, ela lidera já pelo menos uns cinco anos o que ela chama de clandestino, que é literalmente uma cozinha lá na Vila Madalena, né, e que ela serve em datas fechadas, datas marcadas para poucas pessoas. E daí, claro, né, ela não está servindo nada, porque o restaurante tem que estar fechado. Mas aí, ela tem dois mecanismos, ela está fazendo venda antecipada, essa venda é durante mais de um ano, e tem um outro tipo de, essa venda antecipada que ela está fazendo. Funciona de uma outra forma, porque funciona a partir, né, de quantas pessoas você vai levar, então, tem um combo, não está sendo mais pago por pessoa, né, E daí, ela fez agora uma venda que foi a primeira vez que, de todo esse período que eu acompanho ela, mais de 10 anos, que ela se propôs a fazer uma venda totalmente delivery de almoço de família para Páscoa. Maravilhoso! Então, ela mandou hoje, olha, você já pensou no seu bacalhau dessa Páscoa, né? Nossa, que maravilhosa! Eu estou fazendo e o preço é super convidativo, porque é um preço muito abaixo do que se tivesse no restaurante, mas muito abaixo mesmo. Então, aí sim, vale a pena. Essa é uma porção para duas pessoas, essa é uma porção para quatro, essa é uma porção para seis, e daí, quando a gente vê o valor da porção de duas pessoas, de quatro pessoas, seis pessoas, é muito inferior do que no restaurante, é até da gente olhar e falar, nossa, acho que se eu me colocasse lá para ir no supermercado, me aventurar, tentar comprar bacalhau, não conseguiria fazer por esse preço, e tem lá o convite dela, porque, nem o que ela fala, o que eu digo o convite, que ela está falando, então, nesse período de confinamento, quanto menos você for ao supermercado, é mais seguro. Eu já fui para você, eu já fui por todos vocês, então, olha que legal, ela comenta isso, eu já fui por vocês, e consigo entregar na casa de vocês, então, isso é maravilhoso, eu achei um comunicado super humanizado, porque o que ela está falando, estamos juntos, e eu estou entendendo que todo mundo está tentando se colocar o menos possível, então, eu consigo fazer isso por vocês, eu achei muito bom. sensível, humano, e na verdade, é disso que a gente está falando, então, até perguntaram aqui qual era a dica que a gente teria, por exemplo, para uma agência de viagem, aí, eu, na verdade, pergunto, quais são os problemas que as pessoas têm hoje, e que tipo de problema a sua empresa consegue resolver, então, por exemplo, no caso dela, ela entendeu que o problema das pessoas é cozinhar, ter um momento de paz com família, fazer um almoço especial, e o que ela tem para oferecer? Exatamente isso, e ainda resolvendo o problema de ir comprar coisas no mercado, que muitos ainda estão indo muito no mercado, outros estão usando delivery, então, ela resolveu um problema social ao mesmo tempo que ela fez uma prestação de serviço. Quando a gente olha para mercados como de turismo, etc, é só a gente pensar, onde ele se encaixa? Ele se encaixa no quadrante entretenimento, lazer, superfluo, dentro de uma escala de prioridade, está em última instância, nesse momento. Só que qual é o grande dilema das pessoas no pilar entretenimento? Elas estão confinadas dentro de casa, muitas perderam suas viagens, muitas provavelmente iam viajar e não foram, então, será que um serviço não é uma viagem dentro de casa? Estou chutando aqui, tá? Então, eu não faço a mínima ideia, mas talvez com realidade aumentada e tudo, dar uma volta e visitar o museu lá, não sei das quantas. Então, tem uma série de formas de a gente entregar nossos serviços e trazer insights de negócio e é óbvio que tem que analisar qual é a viabilidade dentro do negócio, não é? A solução de um não resolve o de outro, mas para mim parte do princípio de olhar quais são os dilemas que as pessoas estão vivendo dentro da caixinha que você faz parte. Se a caixinha é entretenimento e lazer, o que as pessoas estão sofrendo em relação a esse pilar? Perfeito. Olha, Perna, você falou super bem e eu vou aproveitar e me dar a sua resposta para uma pergunta que veio para a área de cosméticos. Alguma dica? E daí vou dar meu depoimento, porque qual que é meu problema? Estou aqui, com a barba, toda semana, praticamente, eu vou ao barbeiro e daí ele, quem faz minha barba, cuida da minha barba, pinta bonitinho. E agora, como é que eu faço? unhas, tudo, sobre as telhas. Eu não sei fazer, né? Como é que eu faço tudo isso? Que tipo de produto eu uso? Como é que isso chega para mim de forma que eu possa fazer? Eu não sou um técnico, então nem tenho a expectativa de que eu vá fazer tão bem quanto o barbeiro. Então, eu acho que é o momento que a gente tem que tem que ter claro, os gestores, as empresas, tem que ter claro que ninguém vai substituir ninguém, né? E que, na verdade, a gente vai auxiliar as pessoas dentro da casa dela. Então, se tivesse alguma marca me auxiliando nisso e falando, olha, você vai fazer sua barba sozinho, então, você vai pintar, então tem esse, esse, esse produto, né? Você pega delivery. na hora de, você vai precisar de luva, você vai precisar de tais itens, você vai precisar de pincel, porque provavelmente você não tem isso na sua casa. Então, checklist, você tem, né? Então, se não tiver, providencia que a gente tem para te levar. Talvez também, né? No ramo de cosméticos, a empresa repensar se ela tem, talvez, embalagens menores e daí estimular nesse momento a venda de embalagens menores, porque, por exemplo, se eu for comprar esses acessórios para cuidar da minha barba, né? Eu sei que, não sei quanto tempo vai durar esse confinamento, mas eu sei que ele vai terminar, né? Que ele pode durar até dia 22 de abril aqui para a gente, São Paulo, como foi comunicado hoje, ou talvez até maio, ou talvez antes, mas ele vai durar menos. Então, talvez embalagens, né? Para esses produtos de cosméticos que sejam mais adequados, né? Para esse período. Então, mas o importante é o que você falou, né? Qual que é o dilema das pessoas? Então, o dilema hoje para mim é como eu faço minha barba? Para você deve ser como eu faço minha sobrancelha, Sim, na verdade, a gente também precisa de habilidades técnicas, então, como que eu dou um tapa? Como você dá um tapa sem precisar resolver totalmente, enquanto você não pode ir no barbeiro? Como que você dá um tapa? Não precisa fazer especificamente o que ele faria, mas como que você minimalmente, eu gosto até de olhar para a pirâmide de Maslow nesse momento, porque eu acho que ela é um bom exemplo das reações que a gente tem tido. E para quem conhece a pirâmide de Maslow, ela começa nas necessidades básicas, fisiológicas, segurança como prioridade. A gente está sofrendo do quê? Insegurança. Então, por quê? Medo de pegar uma doença, medo de perder todo o dinheiro e não ter como comer, ter dificuldade fisiológica mesmo, de comprar coisas. Então, o que as pessoas fazem nesse momento? Elas vão correndo no supermercado e estocam tudo em casa. Acaba com os papéis higiênicos, etc. Então, se a gente olha o comportamento das pessoas, fica claro quais são suas dores. E essa é uma dica que eu dou para todos os cenários. Teve alguém que falou aqui que trabalha com música. Aí eu pergunto, qual o dilema das pessoas em relação à música? Poxa, quem gosta de som ao vivo, que ia nos barzinhos, que frequentava um ambiente, que gosta de música e que música tem um papel na vida das pessoas muito importante que é trazer elas para uma nova vibe, sair daquela vibe de tristeza muitas vezes e trazer ânimo. Então, a música tem um papel curativo no momento onde a gente está vivendo ansiedade, estresse, depressão. Então, por que não servir a partir da música? Por que não fazer lives com shows ao vivo como eu mesma assisto meus amigos que fazem isso abertamente? Tem um amigo meu que toca muito e eu sempre escuto ele tocando ao vivo, adoro. E ele toca para o prédio inteiro. Então, fica uma coisa bem bacana. São pequenos detalhes que acabam criando uma rede, uma comunidade que vai, ao mesmo tempo, retornar em reciprocidade para a marca depois, em algum momento. Então, você ganha visibilidade e você ganha valor social, que é justamente o que a gente está falando que é a prática da empatia. Então, não é o que eu vou fazer para chamar atenção, não, é o que eu vou resolver na vida das pessoas e que, by the way, por causa disso, eu tenho um retorno de valor. Olha, excelente exemplo aí do que você comentou da pergunta que veio sobre música e daí me remeteu o que aconteceu ontem aqui em casa. Aqui somos dois confinados, é uma dupla. E daí, ontem, a gente acabou montando uma baladinha para a gente dar o ufa, o refrigério, estimular nosso lado neural, nosso lado da psique, dar uma relaxada também. E daí, o que acontece? Para montar essa baladinha, não foi de tão beleza assim, porque aonde estão as playlists que estivessem mais próximas de uma balada? Não necessariamente na hora que a gente queria ter a baladinha aqui em casa, estava alguém fazendo uma live. Mas eu senti falta de, por exemplo, encontrar uma playlist de algum DJ que eu gosto e mesmo que ele estivesse cobrando um valor que naquele momento fosse muito verossímil, fosse muito justo para eu tocar aqui em casa, nossa, eu teria topado, teria achado que legal, cara, você deixou isso daqui disponível, olha, tem esse sample aqui, essa amostra grátis, vamos começar, pô, gostei, então vou continuar. Então, e é o entretenimento, porque, embora pareça pesado a gente falar, nossa, uma hora dessa, você pensa em entretenimento, na verdade, nós como seres humanos, nós como humanizados, não adianta a gente mergulhar numa tensão total, porque isso só vai consumir a nossa energia e não vai resolver. Então, quando a gente come junto em casa, é um pouco de entretenimento, quando a gente vê uma TV juntos, vê uma série, quando a gente ouve uma playlist, uma baladinha juntos, também é um entretenimento e faz o nosso detox, né, despressuriza e ajuda a gente a carregar energias para a gente administrar esse desafio. Aliás, uma outra dica, né, tem, por exemplo, a rede da Biorritmo, Smartfit, etc, está fazendo um trabalho gigantesco de conteúdo. Eu mesma, eu já fiz as aulas da Race Bootcamp, que é uma das marcas online, e é um lugar que eu até frequento fisicamente, mas está fechado, né, mas tem cerca, sei lá, de 700 pessoas online ao mesmo tempo fazendo um treino, e é um treino muito bom, e quem não conhecia, com certeza vai se tornar aluno quando fechar, quando acabar a crise, porque você acaba ficando muito próximo da marca. Então, a humanização dos negócios também gera proximidade, e quando você coloca pessoas para conversar umas com as outras, você cria identificação, você cria afeto, né, e uma vez que você cria afeto, provavelmente você não vai conseguir mais ficar longe, então você acaba gerando uma nova desculpa para a pessoa conhecer o seu negócio, ou te preferir num dilema de escolha. Então, a humanização, para mim, é a saída agora, né, e para isso a gente precisa partir do ponto um, que é entender o dilema das pessoas. Qual é o dilema que as pessoas estão vivendo? Estão em geral, todos nós. E acho que o principal deles é que, de alguma forma, a gente está vivendo uma igualdade social no meu ponto de vista. E não foi porque as classes subiram, ou etc, mas porque todo mundo está na mesma merda agora, né, na verdade. Então, a água bateu na bunda para todo mundo, e a diferença é que tem gente que está um pouco mais calejada com crise, que já vive crise, que o Brasil é muito desigual, então a gente sabe disso. Tem muita gente que já vivia crise, então, na verdade, a efervescência maior agora é de quem nunca lidou com crise. E isso é interessante, porque de alguma forma aumenta a capacidade de empatia. Então, eu acho que a gente tem uma grande oportunidade de sair dessa crise no movimento de evolução, de consciência, de humanização e de solidariedade mesmo, para tentar evoluir até como nação. E eu queria sua opinião sobre isso, porque eu sei que você estuda muito sobre periferia, sobre todos os tipos de universos que a gente precisa incluir socialmente. Então, eu queria sua visão um pouquinho sobre isso. Olha, você falou a palavra mágica, que é, quando você comentou da biorritima, entre outras, que elas estão entregando conteúdo. Então, a palavra mágica é essa. Que conteúdo que a gente pode entregar? Que conteúdo a área de cosméticos pode entregar? Que conteúdo a área de viagem pode entregar? e que deixa, eu acho, marcado, que esse século XXI é o século da digitalização, logo, é o século dos humanos e é o século do conteúdo. Porque a gente, como ser humano, a gente gosta de trocar conteúdo. O que a gente vai papiar? E a gente fala, ah, não gostei do papo daquele cara, não. Porque é papo chato. E o papo é o conteúdo. Você não gostou do conteúdo dele. e não é uma questão se o conteúdo é superficial, se o conteúdo é profundo, se é um conteúdo cabeça. É que, às vezes, é um conteúdo inadequado naquele momento. É quando a gente conhece alguém numa festinha e o conteúdo não está legal, o papo não está legal, a gente fala, vou ali pegar uma bibitinha, já volto. E não volto. Porque o conteúdo não é bom. E o que a gente fala? Ah, papo ruim. não rolou. Não rolou. Não me entreteu. Perdeu, perdeu. E o papo é isso, é da afinidade. Ele revela a afinidade. Então, esse momento é esse momento de conteúdo. Aí, a respeito da baixa renda, região da periferia, né? Então, esse é o momento que a gente está tendo escancarado a verdade, o mundo, a vida como ela é da região da periferia. Porque, você falou muito bem, está todo mundo agora, né? Nessa mesma condição, nesse mesmo medo, nessa mesma tensão, mas aí tem aqueles que estão mais vulneráveis, né? Mais vulneráveis ao contágio, mais vulneráveis a terem mais dificuldades de acesso a uma ajuda, mais vulneráveis ao próprio confinamento. Então, o confinamento, na verdade, parece que expõe eles mais ao vírus, né? Que na hora que falam, então, gente, vamos ficar confinados, aí eles falam, ah, todo mundo junto aqui, os oito moradores em 30 metros quadrados. Muitos ainda trabalhando. Exatamente. É isso que você está falando, que vai ficar todo mundo juntinho aqui e eu ainda trabalhando, pegando transporte público, como que é isso? Então, esse é o momento que a estatística tomou vida, porque, na verdade, isso não é uma novidade para nós, né? Por mais distante que a gente esteja, que os gestores estejam, né? Que a gente que está, tem condições melhores, né? De vida. Então, a gente sempre soube, olha, as condições lá são ruins, quando tem enchente, desaba, né? Tem muitas perdas de casa, tal. Mas tudo parecia sempre uma notícia do noticiário, né? Uma reportagem do noticiário e daí que a gente lamenta, fala, ai, que pena, tal. Então, agora isso veio muito mais presente para nós. Isso ganhou uma cara, ganhou uma persona. Então, essa situação de vulnerabilidade é a tendente do supermercado que a gente conhece, né? Que não está mais lá. Essa situação de vulnerabilidade são as recepcionistas do prédio onde a gente trabalha. É a diarista que entra na nossa casa, que não está podendo entrar. É, inclusive, a menina da recepção da academia, o instrutor da academia, que a academia fechou. Então, como é que ele vai fazer? Então, tudo isso ganhou muita proximidade para nós. Porque, antes, a gente olhava para uma situação que a gente via numa reportagem e daí comentava com alguém, olha, eu vi uma reportagem, é lá onde você mora. Ah, é, mas nada aconteceu comigo, né? Então, era tudo muito reportagem da TV, reportagem da internet. Agora, né? Agora, não. Isso vem, é personalizado. Então, é o momento que todos nós estamos assustados. Então, nisso que você falou, olha, a gente está aí compartilhando uma igualdade de tensão. Isso é verdade. Uma igualdade de susto, uma igualdade de medo, uma igualdade de incerteza. Essa incerteza, ela está ali batendo na porta de todo mundo, né? E, principalmente, para esse público que, eu acho que agora foi um dos primeiros momentos na história do Brasil que a gente começou a olhar de uma outra forma para a periferia, né? E a gente não está mais olhando daquela forma. Nossa, mas não é lá que a bandidagem está concentrada, né? Ah, mas o que eles também estão fazendo na rua? O que é isso? Por que eles não estão dentro de casa? Porque a gente tem sempre esse discurso. Mas por que eles não estão procurando emprego? Mas por que eles não estão se esforçando? Então, este é o momento que escancarou a desigualdade do país e, infelizmente, a gente com uma conta muito cara para pagar porque a gente não cuidou do social. E o que é o social? É o humano. Então, de novo, a gente esbarra com o tema humano, né? É como se a natureza tivesse olhado para nós e tivesse falado assim, olha, eu vou dar um tempo de vocês, seres humanos, para que vocês cuidem mais de vocês, para que vocês se toquem disso. Exato. Então, a gente está nessa igualdade de tensão, mas com uma série de diferenças, com muita diferença. E a natureza está nos dando essa lição, que se a gente não cuidar do humano, a gente vai levar rasteira. aliás, para mim, você falou exatamente a lição final, no meu ponto de vista, que é cuidem uns dos outros, senão vocês não vão mais existir, é basicamente isso. Eu acho que isso serve para negócios, isso serve para pessoas, isso serve para o mundo, para o planeta, né? Então, cuidar uns dos outros, acho que é a missão para que a espécie sobreviva. Eu acho que a gente está passando por um processo de evolução, porque o ser humano ele tem dois lados, né? Que é a autosobrevivência no tempo, a sobrevivência da espécie. Que é a natureza trazendo também esse impulso para a gente. Então, quando você sai da autoproteção e entra para a proteção do todo, você se conecta com o todo, você se sente mais pleno, né? Então, inclusive o corpo libera hormônios muito mais voltados para a sensação de plenitude do que o prazer momentâneo. Então, a natureza é muito sábia e eu acredito muito nesse poder de transformação que o momento nos gera com a dificuldade coletiva, que é nos momentos de crise que a gente evolui, né? No fim das contas. Olha, exatamente. E essa questão da natureza do meio ambiente é outro que está escancarando para a gente, né? As estatísticas que a gente olhava e sempre pensava, ah, acho que não é bem assim, que está meio exagerado. Então, a gente chegou em pleno 2020, em pleno século XXI, com muita gente ainda duvidando de efeito estufa, de aquecimento global, de que a natureza está ameaçada, de que tem extinção de animais, tem extinção de espécies. Então, tem muita gente que ainda duvida disso e, se não duvida, hesita em tomar providências. Então, é a hesitação que a gente vê de grandes potências como Estados Unidos na hora de assinar um acordo para fazer medidas de despoluição. Então, o governo norte-americano já faz tempo que sempre olha e fala, não vai ser dessa vez que a gente vai assinar. Vamos esperar a próxima reunião. Vamos dar uma procrastinadinha. Isso. Daqui a pouco a gente assina. Não vai ser agora, mas daqui a pouco a gente assina. E daí, o que a gente está vendo nesses dias de confinamento mundial? Porque a gente tem países que são considerados os grandes mercados, ou seja, os grandes poluidores, os grandes malfeitores estão confinados. É essa a verdade. Quem já está no confinamento são os malfeitores do mundo. E o que a gente está vendo de resultado? o que os diagnósticos estão dizendo? Que a natureza está melhor. Então, eu já vi reportagens falando matérias, dados científicos mostrando. Olha, a terra está tremendo menos porque a terra estava dando umas trevidas, então ela está tremendo menos, a qualidade do ar está melhor, os animais estão mais tranquilos, estão até passeando. Os passarinhos estão no horário certo agora. eu não sei se vocês já perceberam isso, mas os passarinhos começaram a cantar em horários mais madrugada, quatro da manhã, etc. Por quê? Porque no horário que eles faziam isso naturalmente, que era logo amanhecer, o ser humano já está com os carros buzinando, já não dá para ouvir o som dos pássaros. E agora os pássaros voltaram para o seu horário natural. Isso é maravilhoso, porque isso mostra que a natureza está colocando as coisas no lugar certo. eu acredito muito na força da natureza e na inteligência desse todo aqui que nos envolve, até porque o nosso organismo é cheio de informações dessa mente maior, sei lá, nos orienta. E eu acredito que esse momento é um momento de orientação global mesmo, para que a gente realmente coloque as coisas no seu lugar. Então, as passarinhas no horário dos passarinhos, as pessoas do jeito que elas precisam, olhando para aquilo que elas precisam olhar. Então, levando para uma conversa mais, acho que, intimista aqui, eu daria um conselho para todo mundo olhar quais são as dores que estão emergindo nesse momento e as dificuldades, porque são para elas que a gente tem que olhar mesmo. De alguma forma, a gente tem que curar e resolver e buscar evoluir nesses aspectos. Olha, é verdade e isso da natureza, o céu está mais bonito, a lua está mais bonita, as estrelas estão aparecendo. Então, a gente vive num mundo que tem um cenário sensacional, mas a gente estava estragando esse cenário demais. Então, é um momento que esse cenário tão bonito aparece para nós. E disso que você falou, que você, inclusive, começou falando dessa oportunidade que a gente tem de se reconectar com a nossa casa, ela é muito verdade, porque logo quando começou o confinamento, eu fui percebendo pelas redes muitos posts e muita gente dizendo, o que eu faço? Estou aqui no tédio. Nossa, o que eu vou fazer aqui dentro da minha casa? Então, o sujeito que está em casa e daí ele não sabe nem o que fazer na casa dele, meu amigo, isso significa que você não tem lá. tchau. Tchau.